Prepare seu coração e vem com a gente sentir essa emoção. Americana Rodeio Festival. Americana Rodeio Festival. Deixa cair! Com a galera que agita e quebra o pau. Comitiva Atrás do Toco. Galera que agita e quebra o pau. Comitiva Atrás do Toco. Turnê 2015. Se não aguenta, não entra. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. A ideia é sua. A produção é dele. DJ Robson Caetano. Comitiva Atrás do Toco. Turnê 2015. Foi só eu te ver pra eu lembrar. O quanto a minha vida melhorou em um mês. Alta em cima tava lá embaixo. Agora tá em cima outra vez. E agora vem você contando história. Falando que se arrependeu e eu não sou bobo não. Vem cá, vou refrescar sua memória. Você me largou, bate meu coração. Lembra quando me disse some? Somei. Somei. Tô com mais alívio, tô bebendo mais. Tô pegando mais. Tô mais feliz sem você. Agora eu te digo some. Somei da minha vida. O jogo virou, não quero mais te ver. Ei, 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 ei. E lá, 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 lá. Ei, 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 ei. DJ Robson Caetano pra valer. Foi só eu te ver pra eu lembrar. O quanto a minha vida melhorou em um mês. A autoestima tava lá embaixo. Agora tá lá em cima outra vez. Agora vem você contando história. Falando que se arrependeu e eu não sou bobo não. Vem cá, vou me frescar sua memória. Você me largou, bate meu coração. Lembra quando me disse some? Somei. Tô com mais alívio, tô bebendo mais. Tô pegando mais. Tô mais feliz sem você. Agora eu te digo some. Somei da minha vida. O jogo virou, não quero mais te ver. Tô com mais alívio, tô bebendo mais. Tô pegando mais. Tô mais feliz sem você. Agora eu te digo some. Somei da minha vida. O jogo virou, não quero mais te ver. Ei, 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 ei. Lá, 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 lá. Ei, 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 ei. Se liga. Lembra quando me disse some? Somei. Tô com mais alívio, tô bebendo mais. Tô pegando mais. Tô mais feliz sem você. Agora eu te digo some. Somei da minha vida. O jogo virou, não quero mais te ver. Tô com mais alívio, tô bebendo mais. Tô pegando mais, tô mais feliz sem você. Agora eu te digo some. Somei da minha vida. O jogo virou, não quero mais te ver. Ei, 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 ei. E não, não quero mais te ver. Ei, 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 ei. E não, não quero mais te ver. Que beleza! Que beleza! Só levando uma multíssima da vida. Aí é bonito, como diz o palito, e a disputa é fina. Na praça que o meu bem mora, ao lado do sul. Abriu a porteira, abriu a porteira, lançou a boiada, levou legal. Miura Dura é Massacre do Petrobras! Comitiva Atrás do Toco. Se não aguenta, não entra. She grew up in the city, in a little subdivision. Her daddy wore a tie, mama never fried a chicken. Ballet, straight A's, most likely to succeed. They bought her a car, after graduation. Sent her down south for some higher education. Put her on a fast track, to a law degree. Now she's coming home to visit, Holding the hand of a wild-eyed boy, With a farmer's tan. And she's riding in the middle of his pickup truck. Blair and Charlie Daniels yelling, Turn it up! They raised her up, a lady, But there's one thing they couldn't avoid. Ladies love country boys. You know it's true. Yeah, you know mamas and daddies Want better for their daughters. Hope they'll settle down With a doctor or a lawyer And their uptown ball gown, Hand-me-down royalty. DJ Robson Caetano pra valer. Never understand why their princess falls For some camouflage, Bridges and a southern boy draw. All while she's riding in the middle of a pickup truck. All while she's riding in the middle of a pickup truck. Blair and Hank Jr. yelling, Turn it up! They raised her up, a lady, But there's one thing they couldn't avoid. Ladies love country boys. You can train them, you can try to teach them right from wrong, but it's still gonna turn them on. When they go riding in the middle of a pickup truck. Blair and Leonard Skinner, Dylan. Turn it up! You can raise her up, a lady, But there's one thing you just can't avoid. Ladies love country boys. Diva Atrás do Toco. Turn it 2015. Country boys. They can't stand it. It's that country thing. Yeah. Sing or not. Comitiva Atrás do Toco. Turn it 2015. Era pra ser, segredo meu e seu, olha o que aconteceu, tá vendo aí o que deu, se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca abriu, meu teto caiu, a nuia descobriu, sei não se eu vou sofrer, gostei demais de você. Não tocando ninguém, cê sabe como é, nós dois deu certinho, no som da minha caminhonete, toca rock, toca e bete, desde a rocha até um carreiro e pardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança, se arreia o som cê cansa, digo lá no meu corpinho. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira, na caminhonete inteira. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira, na caminhonete inteira. Aí é Roseta! Americana rodeia o festival, com a galera que agita e quebra o pau. Comitiva atrás do toco. Meu teto caiu, a muia descobriu, sei não se eu vou sofrer, gostei demais de você. Não tô dando ninguém, cê sabe como é, nós dois deu certinho. No som da minha caminhonete, toca rock, toca e bete, desde a rocha até um carreiro e pardinho. Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança, se arreia o som cê cansa de pular. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira, na caminhonete inteira. Não vem depois, reclama de nós dois, que é feijão com arroz, deleto da lixeira. Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim, foi fazendo besteira, na caminhonete inteira. Não vem depois Hoje eu tô pegando A beia, pelo amor de Deus Uma beira não é mais não, uma beiada, velho Comitiva atrás do toco Se não aguenta, não entra Ela não quis me namorar, perdeu Tô muito bem solteira agora, quem não quer só eu Cheio de mulher à minha volta, meu Deus Uma amiga dela veio e me reconheceu Sei que sou eu estou, pode, foi perigo também Eu já peguei sua amiga, mas quero você também Vem pra todo mundo, não precisa me ocultar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô perível, hoje eu tô perível Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô perível, hoje eu tô perível Alô galera, aqui quem fala é o Luiz Henrique Vem pra todo mundo, não precisa preocupar Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô perível, hoje eu tô perível Pra romance é ó, pra balada é disponível Hoje eu tô perível, hoje eu tô perível Comitiva Atrás do Toco Turnê 2015 O meu melhor amigo falou que ia se casar Me chamou pra padrinho, quase que me fez chorar Não, não casa não véi Perdi o meu parceiro de piseiro Companheiro de balada que ajeitava o sistema Amigo que ligava a qualquer hora Com dinheiro, sem dinheiro, isso nunca foi problema Confesso que tô muito chateado Um a menos do meu lado pra curtir o sabadão Agora é só momo pra todo lado Vai pra casa da sogrinha, puxar saco do sogrão Baby Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil! Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Dá uma beira, pelo amor de Deus Não envergonha, arrasta os caipiras não Comitiva atrás do toco Se não aguenta, não entra Perdi o meu parceiro de piseiro Companheiro de balada que ajeitava os esquemas Amigo que ligava a qualquer hora Com dinheiro ou sem dinheiro Isso nunca foi problema Confesso que tô muito chateado Um a menos do meu lado pra curtir o sabadão Agora sou mamu pra todo lado Vai pra casa da sogrinha Puxa o saco do sobrão Fiquei traumatizado com o casório Pensei nisso o dia inteiro E na hora de dormir Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo balar dela, falando de choval Que susto! Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo bala dela, falando de enxoval Rá, que susto! Sonhei que eu tava namorando Preso dentro de casa, vendo zorra total A namorada ria, me dava agonia Eu querendo bala dela, falando de enxoval O meu melhor amigo falou que ia se casar Me chamou pra padrinho, quase que me fez chorar Não, não casa não, véi! Olha a gordinha na balada, cheia de má intenção Ela quer eu, de novo eu Tá viciada na minha boca, eu querendo afastar É confusão, não, de novo não Ignorei a coitadinha, ficou no canto, na vontade Já tava me apaixonando, ai meu Deus, isso não vale Nem um ano se passou, Zé minha melhor cantada Olha ela aí, toda malhada, tá top, dano e pop na noitada Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Pode acender o cigarro com o trem, vai ferver de novo Americana rodeia o festival Com a galera que agita e quebra o pau Comitiva atrás do toco Ignorei a coitadinha, ficou no canto, na vontade Já tava me apaixonando, ai meu Deus, isso não vale Nem um ano se passou, Zé minha melhor cantada Olha ela aí, toda malhada, tá top, dano e pop na noitada Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia DJ Robson Caetano, pra valer Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia Ei mundinho que dá tanta volta Cheguei na ex-nordinha, tá ainda mais gostosa Olha o correndo atrás, tudo que ela queria Nem tô acreditando, mudou da noite pro dia De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar, eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar não ligo, mas se ela ligar eu volto. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar eu não ligo não menino, mas se ela ligar eu volto rapidinho. Se é pra beber eu bebo, se é pra chorar eu bebo, se é pra chorar eu choro, se é pra ligar eu não ligo, mas se ela ligar eu volto. Esse corpinho teu aguenta dançar essa aí ainda, vai lá. Mas se ela ligar eu volto. Comitiva Atrás do Torco Turnê 2015 Vai ver que o frio é maior Quando eu não for mais seu cobertor Nem ouvi minha voz gizelo Já é hora, acorda amor Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou, nem vai passar Quando a gente ama é assim Briga, separa Quebra a cara e volta Vê Que sem o outro a vida é tão sem graça Me liga agora DJ Robson Caetano Pra valer Vou te contar o que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois te amando e a lua por testemunha Jantamos de vela Champa e com cereja E a vida inteira o nosso amor de sobremesa Valeu Campo Grande Pra fechar o Henrique Diego MC Guimarãe Curitiba Atrás do Torco Se não aguenta Não entra De sobremesa Sem bem curtindo Mulher Mas que beleza Te ver sorrindo É o que me faz Ver o dia mais lindo Me ver em paz Só Deus no caminho Vou te manzinho Veja Te amo Odeio Mas não é mas Se quero você Só você Pra me ganhar com o olhar Contigo até me perco Estou direito De viajar Briga, separa Quebra a cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me liga agora Estou te esperando Vou te contar o que eu sou imaginando Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua Com testemunha Janta, luz e vela Champa e com cereja E a vida inteira O nosso amor de sorriso Eu vou te mandar um beijo Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua Henrique Diego E a lua Chanta, luz e vela Champa e com cereja E a vida inteira O nosso amor de sobremesa Valeu pelo carinho DJ Robson Caetano A vida inteira O nosso amor de sobremesa É segura Mas é sensível Como um vidro Se emociona Com nós Se amando E o marido Vem como o brilho Da estrela Que brilha Da ele é particular Você merece o melhor Então venha a te buscar Segura Pial Comitiva Atrás do Torco Turnê 2015 Tem mais de dois Seguidores no Instagram No grupo WhatsApp Tá cheio de fã Mas não sei se é Realmente assim Não tá de semana Saí de casa Mas essa noite Resolveu ir pra balada Tá de férias louca Pra curtir Mas quando ela chegou Meu amigo Você não sabe Vai te falar a verdade Mas na hora Eu assustei Meu mundo parou Deve ser a maquiagem Ou talvez a claridade Porque eu não acreditei No Instagram No Instagram Ela é top da balada Pessoalmente Ela é toda Instagrada Denuncia Que este perfil Ela é feita É enganação Paga de gatinho Mas não é isso não No Instagram Ela é top da balada Pessoalmente Ela é toda Instagrada Denuncia Denuncia Que este perfil Ela é feita É enganação Paga de gatinho Mas não é isso não Vem com a gente Sentir essa emoção Comitiva Atrás do topo Meu amigo Você não sabe Vai te falar a verdade Mas na hora Eu assustei Meu mundo parou Deve ser a maquiagem Ou talvez a claridade Porque eu não acreditei No Instagram Ela é top da balada Pessoalmente Ela é toda Instagrada Denuncia Denuncia Que este perfil Ela é feita É enganação Paga de gatinho Mas não é isso não No Instagram Ela é top da balada Pessoalmente Ela é toda Instagrada Denuncia Que este perfil Ela é feita É enganação Paga de gatinho Mas não é isso não DJ Robson DJ Robson Caetano Pra valer No Instagram Ela é top da balada Pessoalmente Ela é toda Instagrada Denuncia Esse perfil Esse perfil dela é feita É enganação Paga de gatinho Mas não é isso não Aí é Roseta Parceiro Tô pedindo pra Jesus apagar a luz com essa menina Tá lindo isso aqui, não é só? E ela me seduz Tira ela de perto Senão vou fazer besteira Tô falando sério Eu não tô de brincadeira Espero que ela tenha pelo menos 18 Senão eu tô foda Meu Deus a banda pode Com que cara que eu vou perguntar pra ela Se ela já pode ou esconde da mãe dela Sua carinha não pega o sorriso e pega que gosta de lá Comitiva atrás do toco Gostar do quê? Ia tá com a sopinha coladinha E mais o quê? Provocar com multidinha na buquinha Não sabe fazer Adora fazer Padro pra ver Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um pós Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um pós Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Americana rodeia o festival Com a galera que agita e quebra o pau Comitiva atrás do toco Meu Deus a banda pode Com que cara que eu vou perguntar pra ela Se ela já pode ou esconde da mãe dela Sua carinha não pega o sorriso Entrega que gosta de lá Gostar do quê? Ia tá com a sopinha coladinha E mais o quê? Provocar com multidinha na buquinha Não sabe fazer Adora fazer Padro pra ver Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um pós Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Ui, Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão vou ter um pós Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Ui, Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Vou ter um pós Ela sai do corpo quando começa a dançar Mexer, causar Ui, Jesus apaga a luz Ela é do jeito que eu gosto Se ela for até o chão, vou ter um próximo Ela sai do corpo quando começa a dançar Aí é bonito como diz o palito e a disputa é final Na casa que o meu bem mora Abriu a porteira, abriu a porteira, lançou a boiada, levou legal Miura dura é massacre do Petrobras Hoje eu decidi Vou sair pela cidade e hoje quero te encontrar e tentar entender Se quer me ver chorar, se quer me ver sorrir Agora olha pra mim E vê que quem te amava sempre esteve aqui do lado seu Mas você não percebeu Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa Só me faz chorar E só me faz sofrer O que fez comigo é uma covardia Me deixou largada aqui nessa agonia Não adentro mais Só pensar em você E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela Querendo seu amor E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela Querendo seu amor Comitiva atrás do toco Turnê 2015 Pode acender o cigarro com o trem Vai ferver de novo Aquele é você Agora olha pra mim E vê que quem te amava sempre esteve aqui do lado seu Mas você não percebeu Eu que nunca quis outra pessoa, mas seu coração sempre me magoa Só me faz chorar E só me faz sofrer O que fez comigo é uma covardia Me deixou largada aqui nessa agonia Não adentro mais Só pensar em você E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela Querendo seu amor E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela DJ Robson Caetano pra valer E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela Querendo seu amor E agora eu canto, bebo e choro Só por ela Bebo e choro Só por ela Querendo seu amor Comitiva Atrás do Toco Se não aguenta Não entra Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não vazar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas carrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Segura, Campo Grande Vem com a gente Sentir essa emoção Comitiva Atrás do Toco Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí um João Mineiro e Marcião Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garras Preciso beber E de Robson Caetano Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Segura a peão Americana rodeia o festival Com a galera que agita e quebra o pau Comitiva Atrás do Toco Eu arrumei um lancio certinho Que me dá carinho É gente boa, mas não me aguentou Meu celular toda hora Tocando, vibrando Os amigos me chamando Já sabem que eu vou Eu não me acho elas Que tão procurando O WhatsApp tá bom Aô, estourei no estágio Tava marcado Um cinema Deu problema Tem esquema Então é hoje DJ Robson Caetano Pra valer Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Tô solteiro Quero namorar Namorando Quero tá solteiro Se é pra mal Sair com os parceiros Eu escondo Quem chama Primeiro Viu? Vai cantar com a gente Os parceiros Gregorio e Gabriel Gregorio e Gabriel Eu não vi as suelas Que tão procurando WhatsApp Da longa Estourei no Instagram Tava amarrado O cinema Seu problema Tem esquema Então é hoje Comitiva Atrás do Torco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama é nós de novo Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama é nós Tô solteiro Quero namorar Namorando eu quero estar solteiro Namorando eu quero estar solteiro Se é pra mal Sair com os parceiros Eu escolho quem chama primeiro Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Presta que eu presto pouco Largado ou amarrado Se chama é nós de novo Eu sou solteiro Quero namorar Namorando eu quero estar solteiro Se é pra mal Sair com os parceiros Eu escolho quem chama primeiro Em cima da pinta E de novo pra fora Só quem gosta da dança De novo Quem sabe agora é hora Abriu a porteira pra ele Lançou o livro legal Aproveitou já bateu na contrabão Pulou dobrado Código penal Do rei que ele vai parando Cláudio Em cima da pinta Pula fora Comitiva atrás do toco Se não aguenta Não entra Eu faço um reveillon em Jureirei E você na casa do sogro Vai na bola Eu vou pra Salvador no carnaval E você em casa de novo Vai na bola Acordo de ressaca Todo dia Pra curar Bebo de novo Vai namora E você dorme cedo todo dia E só tá ficando gordo Vai namora Namora bobo Vai namora bobo Vai namora bobo Fica namorando Que eu tô na pista De novo Vai namora Bobo Vai namora mesmo Fica namorando Que eu tô no desapego Vai namora No carnaval No verão No barretão Em Jureirei Namora o ano todo Seu povo Agosto Agosto eu vou lá pro barretão Pega geral Beber de novo Vai namora bobo E você tá em casa assistindo Vale a pena ver de novo Vai namora bobo Dezembro tá começando Verão vai começar tudo de novo Vai namora bobo E você fica aí comemorando Mais um ano de namoro Vai namora bobo Vai namora bobo Vai namora bobo Fica namorando Que eu tô na pista De novo Vai namora bobo Vai namora mesmo Fica namorando Que eu tô no desapego Vai namora bobo Vai namora bobo Fica namorando Que eu tô na pista De novo Vai namora bobo Ou vai e namora mesmo, fica namorando que eu tô no desapego Cê disse mês de junho, dia 12, é o dia dos namorados DJ Robson Caetano Que eu passo essa data na sofrência, vem me escutando o pago Amigo, cê tá coberto de razão, eu concordo com você Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça vendo você se f*** Vai namora bobo, vai, vai namora bobo, vai namora bobo Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namora bobo, vai namora mesmo Fica namorando que eu tô no desapego Namora bobo, vai namora bobo Vai namora bobo, namora bobo Vai seu bobo, namora Vai lançando a boiada, quem sabe agora é hora Abriu a porteira pra ele, lançou o livro legal Aproveitou, já bateu na contrabão Pulou dobrado, código penal Do rei em que ele vai parando Cláudio, em cima da pista, pula fora Comitiva atrás do toco A ex gritou, vai ver se eu tô lá na esquina Eu fui, mas no caminho eu encontrei uma menina Eu tava carente, com esquina mente Eu mandei a véia cantada, você vem sempre aqui Ela sorriu enquanto a bolsinha girava E sai a cruz de salto 15, não negava Aquele experiente, nada inocente Carreguei ela lá pra casa Desde o cara com os parentes A minha fã com aquela cara de assustada A minha tia recalcada e meu bobo animadão O meu paizão foi segurando a gargalhada A minha véia revoltada O que que é isso, meu filhão? O uísque na mente Até no frio eu fico quente Me deixa alegre e alterado, sem noção DJ Robson Caetano Pra primeira que aparece eu entrego meu coração Filho do mijeca, lá em casa a coisa tá feia pra gente, hein? É, uso uísque na mente, meio carente Mas dá trabalho pra todos os parentes A ex gritou, vai ver se eu tô lá na esquina Eu fui, mas no caminho eu encontrei uma menina Eu tava carente, uísque na mente Eu mandei a velha cantada Você vem sempre aqui, hein? Ela sorriu enquanto a bolsinha girava De sair a curta e salto 15, não negava Que era experiente, nada inocente Carreguei ela lá pra casa Desde o cara com os parentes A minha fã com aquela cara de assustada A minha tia recalcada e meu bobo animadão O meu paizão foi segurando a gargalhada A minha véia revoltada Coletiva atrás do topo Uísque na mente Até no frio eu fico quente Me deixa alegre e alterado sem noção Pra primeira que apareça eu entrego meu coração Uísque na mente Até no frio eu fico quente Me deixa alegre e alterado, sem noção Pra primeira que aparece, eu entrego meu coração Eu disse, whisky na mente Até no frio eu fico quente Me deixa alegre e alterado, sem noção Pra primeira que aparece, eu entrego meu coração A ex gritou, vai ver se eu tô lá na esquina, eu vou É prioridade, exclusividade, tá de sacanagem Vem com a gente, sentir essa emoção Comitiva atrás do toco Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção Ou se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção DJ Robson Caetano, pra valer Eu te dei amor, foi só teu, meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu, meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Voou, voou, abandonou o nosso livro e foi se aventurar Voou, 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 gozando de galo em galo e agora quer voltar E a prioridade, exclusividade, tá de sacanagem Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Minha fugir da minha diversão Minha segunda opção Americana rodeia o festival com a galera que agita e quebra o pau Comitiva Atrás do Toco Voou, 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 abandonou o nosso livro e foi se aventurar Voou, voou, gozando de galo em galo e agora quer voltar E a prioridade, exclusividade, tá de sacanagem Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar, pra ser minha diversão Me afugir da meu lance, minha segunda opção Comitiva Atrás do Toco Turdê 2015 Quem dá carinho é pai e mãe Eu boto é pra moer Se você quer amor, vem que eu faço com você Quem dá carinho é pai e mãe Porque eu vou trazer, meu sistema é diferente O trem perde, o sangue é quente A madeira vai gemer Drinking Robson, cantando Na onda do som O pessoal da rua tá repetindo isso aí Paca Quem dá carinho é pai e mãe Eu boto é pra moer Se você quer amor, vem que eu faço com você Com você quem dá carinho é pai e mãe Porque eu dou prazer, meu sistema é diferente O trem perde, o sangue é quente A madeira vai gemer Pensa num amor safado, diferenciado num sistema bruto Faz de um sem juízo, sai quebrando tudo Vem que eu te envergo igual um berimbau Já tá louca, pirada, apertando o controle Do jeito que eu quero, nós vem de aboiada Nós faz o piseiro, nós junta e frescura Chega e mete o pau Quem dá carinho é pai e mãe Eu boto é pra moer Se você quer amor, vem que eu faço com você Quem dá carinho é pai e mãe Porque eu dou prazer Meu sistema é diferente O trem perde, o sangue é quente A madeira vai gemer Comitiva atrás do topo Turnê 2015 Pensa num amor safado, diferenciado no sistema bruto Paixão sem juízo, sai quebrando tudo, vem que eu te vergo igual berimbau Já tá louca, pirada, perdendo o controle do jeito que eu quero Nós vende a boiada, nós mais que ser, nós um tempo é escura, chega e mete o pau Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra moer Se você quer amor, vem que eu faço com você Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer, meu sistema é diferente O trem pega o sangue é quente, a madeira vai gemer Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra moer Se você quer amor, vem que eu faço com você Quem dá carinho é pai e mãe, porque eu dou prazer, meu sistema é diferente O trem pega o sangue é quente, a madeira vai gemer O trem pega o sangue é quente, a madeira vai gemer É matou, lhe lucena, é na contramão Levou legal, voltou, pulou, picado, ajeitou, entrou na dele Parou no boi, pula fora Comitiva atrás do topo Se não aguenta, não entra Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Rodeio, rodeio Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Simbora, simbora Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra pagar o seu calor debaixo do coletor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador E é só chamar que eu vou Porque eu sou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Simbora, simbora Alô galera, aqui quem fala é Gladysson Rodrigues DJ Robson Caetano, aqui é Roseta, é hidráulica Você ligou o 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez Marcou, marcou E pra pagar o seu calor debaixo do coletor Só eu, só eu, meu amor E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador E é só chamar que eu vou Porque eu sou, eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Quem sabe assim, vai! Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bom bombeiro Americana rodeia o festival Com a galera que agita e quebra o pau Comitiva atrás do toco Em que você chegou, já tava com saudade Seis dias sem te ver, parece uma eternidade Você não tem noção, como eu gosto de você Sexta-feira, sua linda, como é bom te ver Eu vou testar, bebê, não quero nem saber Já que você chegou, eu volto pra ver Eu vou testar, bebê, não quero nem saber Já que você chegou DJ Robson Caetano, pra valer Vem em mim, sexta-feira, sua linda Vem em mim, sexta-feira, sua linda Vem em mim, sexta-feira, sua linda Comitiva atrás do toco Se não aguenta, não entra Chega pra cá os chapadex do Brasil, se não me chega Tá afinando, esse tal de amor não jura não rapaz Mas pinga, pode deixar que nós tá aqui no povo Enfim você chegou, eu já tava com saudade Seguia sem te ver, parece uma eternidade Você não tem noção, como eu gosto de você Sexta-feira sua linda, como é bom te ver Eu vou festar, bebê, não quero nem saber Já que você chegou, eu vou pôr pra derreter Eu vou festar, bebê, não quero nem saber Já que você chegou, eu vou pôr pra derreter Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim sexta-feira sua linda Vamos beber porque amar tá difícil Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem em mim sexta-feira sua linda Eu não te juro amor, mas eu te juro pinga Vem de mim, sexta-feira, sua linda Vem de mim, sexta-feira, sua linda Vem de mim, sexta-feira, sua linda É, aqui DJ Robson Caetano O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Tá alocado e tá bombado Pra completar a festa ainda eu vou levar E tem solteira, tem casada, tem sentida, uma amada Tem as preparadas, tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Eu fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Eu fui dormir com saudade do meu bem É com uma honra que a gente chama pra cantar com a gente agora Nossos quadrinhos Verdade e Sorocaba Comitiva Atrás do Toco O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo O que acontece na balada, fica na balada A turma tá sofrendo e ninguém pode falar nada Senão a casa quebra todo mundo Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo Não tá lotado, não tá bombado Pra completar a festa ainda é open bar E tem solteira, tem casada Decidida, mal amada Tem as preparadas Tem as santinhas E as que não valem nada Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Eu tava em casa Fui dormir com saudade do meu bem O que acontece na balada? Fui dormir com saudade do meu bem Abre o porteiro a pau O Cédio Fegueira, a sonzeira, a sonzeira do doutor Herado Levou na contramão dele Bota no boi, bota no boi, bota no boi, bota no boi Coletiva atrás do toco Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O Capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedecia O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesse céu Não conhecia os tormentos Do Araguaia afamado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Aqui, DJ Robson Caetano Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirano Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansar Segura peão O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Pra salvar a humanidade Exclusividade Exclusividade Tá de sacanar Vai! Ei! Ei! Comitiva Atrás do Toco Turnê 2015 E se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Ou se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Oi, mano! Eu te dei amor Foi só teu meu coração E você voou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor Foi só teu meu coração E você voou Deixou minha vida sem chão Voou, voou Adandonou o nosso Ninguém foi se aventurar Voou, voou Cozando de galo em galho Agora quer voltar E a prioridade Exclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção DJ Robson Caetano E a festa da música sertaneja Voou, voou Abandonou o nosso Ninho Foi se aventurar Voou, voou Voou, voou Cozando de galho em galho Agora quer voltar É a prioridade Inclusividade Tá de sacanagem Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Se você quiser voltar Pra ser minha diversão Minha fugida Meu lance Minha segunda opção Tá do meu lado E eu não tenho nem como chegar Tá lá Cheia de amigo em volta E eles não deixam eu nem rodear É pra acabar Mas tem uma solução que eu sempre uso Um tiro infalível Não tem erro Não dá certo Minha melhor amiga Eu vou chamar No segundo ela tá lá E traz a gata pra perto Comitiva Atrás do topo Se não aguenta Não entra Ajeita pra mim Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Parceira DJ Robson Caetano Non-Stop Music Tá do meu lado E eu não tenho nem como chegar Tá lá Cheia de amigo em volta E eles não deixam eu nem rodear É pra acabar Mas tem uma solução que eu sempre uso Um tiro infalível Não tem erro Dá certo Minha melhor amiga Eu vou chamar No segundo ela tá lá E traz a gata pra perto Ó parceira faz assim Chega nela e fica amiga E cê sabe o que cê faz A gente tá pra mim Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Chega lá parceira Eu sei que você manja Se ela beija a minha Porque eu pago Sua comanda Tá de pé aquele Nosso velho combinado Cê chega Eu pego Cê bebe Eu pago Parceira Comitiva Atrás do Toco Se não aguenta, não usa Chega lá parceira, eu sei que você manja Se ela beija a minha boca, eu pago sua comanda Tá de pé aquele nosso velho combinado Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago Chega lá parceira, eu sei que você manja Se ela beija a minha boca, eu pago sua comanda Tá de pé aquele nosso velho combinado Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago Aí a parceria tá fechada, é amiga? Amiga, é sempre assim, ó Cê chega, eu pego, cê bebe, eu pago É só quem gosta Amiga, é sempre assim, ó Eu sou louco, sou safado Eu tava meio preto, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Sem morança do verão Vem com o Fernando e Sorocaba E vai, e vai E vem, Robson Peitano Só porque eu te puxei pelo braço Agarrei o seu cabelo e te dei um abraço E falei baixinho no seu ouvidinho Vamos lá pra casa que eu faço gostosinho Tava tonto demais, nem percebi Comitiva atrás do topo Cinquenta Não entra Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago E vai E chora, sua foda Ei, vem, Robson Peitano Só porque eu te puxei pelo braço Agarrei o seu cabelo e te dei um abraço E falei baixinho no seu ouvidinho Vamos lá pra casa que eu faço gostosinho Tava tonto demais, nem percebi Comitiva atrás do topo Turnê dois mil e quinze Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Ei, você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava meio perdo, tava bem emocionado Mas eu sou um anjo Anjo Vou bem, é pra ver que eu te faço estrago Ela é maluca, é linda E sabe que é gostosa Que me olha, picada É super poderosa Ela sabe que leva qualquer homem pra cama E sabe que ama pra tirar onda de bacana Solteira, sozinha Na pista pra negócio tá de boa Soltinha, não tá querendo sócio Ela é tipo de mulher independente Que não pede carona e nunca vai dormir carente Mas quando ela ama uma saída Pega o telefone e liga pra umas cinco amigas É tudo combinado lá na esquerda Comitiva atrás do toco Sinuenta, não entra Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela solteira já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela solteira já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Cuidado com as amigas Alô galera, aqui quem fala é Gradyson Rodrigues DJ Robson Caetano Aqui é a Roseta É hidráulica Mas quando ela ama uma saída Pega o telefone e liga pra umas cinco amigas É tudo combinado lá na esquerda Tudo preparado e sair vai dar problema Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela solteira já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Você para que é briga Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Cê para que é briga Se ela solteira já é um perigo Imagina com as amigas Cê para que é briga Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas Cê para que é briga Se ela solteira já é um perigo Imagina com as amigas Separa que brilha Força na mão Parando no boi Mas a ele pula fora Alô, garçom Traz mais um dia com o Dorotes Pra nós rasgar o peito, companheiro Americana rodeia o festival Com a galera que agita e quebra o pau Comitiva Atrás do Toco Se tá ruim pra você, imagina pra mim É, a vida sempre tem que complicar assim E fez você ir em busca de outro coração Outra vez se enganando em outra ilusão E a nossa música topou quando estavam a sós E o mundo parou e se lembrou de nós E os olhos contavam os nossos segredos Mas calma que a nossa hora ainda vai chegar Então me encontre no mesmo lugar E me prometa Põe aquele vestido azul E me beija como da primeira vez Fala que sentiu saudades E que chora sempre que completa um mês E que depois de tantos anos Nossa história ainda não chegou ao fim E que o destino planejou Um final feliz pra você E pra mim DJ Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil E a nossa música tocou quando estavam a sós E o mundo parou e se lembrou de nós Teus olhos contavam os nossos segredos Atrás do toco Atrás do toco Turdê 2015 Mas calma que a nossa hora ainda vai chegar Então me encontre no mesmo lugar E me prometa Põe aquele vestido azul E me beija como da primeira vez Fala que sentiu saudades E que chora sempre que completa um mês E que depois de tantos anos Nossa história ainda não chegou ao fim E que o destino planejou Um final feliz pra você Põe aquele vestido azul E me beija como da primeira vez Fala que sentiu saudades E que chora sempre que completa um mês E que depois de tantos anos Nossa história ainda não chegou ao fim E que o destino planejou Um final feliz pra você E pra mim